Você quer ser que isso é o aprecio? Ou deixe a sua burda ardendo? Vai combi! Deixa a sua burda ardendo! Deixa a sua burda ardendo! Toma a sua safada! Fica a sua safada! Vai! Toma a sua safada! Fica a sua safada! Vem sentando no Dubai Vem sentando no Dubai Vem sentando pro pai Vem sentando pro pai Vem sentando pro pai Vem sentando pro pai Vai melhor ninguém Vem sentando pros pai Vem sentando pro pai Vem sentado pro pai Ainda com geração Suma sua safata, fica a sua safa Vem sentando fupai Vou deixar ela aqui Tente a sua burda arde Tente a sua burda arde Retira a sua safada Tique a sua safada Vai, vai Vem sentando pro pai Vai! Vem sentando pro pai Obrigado.